Onde está o plástico? Onde está o plástico? Não, dá para encher Aquele dia o balão do custou a encher Vamos ajudar aqui pessoal para poder encher o balão? Leva os jogadores para lá Chica bem na ponta da gaiola Chica bem na ponta da gaiola Chica está mentindo aí Chica está mentindo aí Chica para trazer mais um pouco para trás Chica o balão na reserva Chica está mentindo Chica está mentindo Chica está mentindo Vai para lá Vai para lá A barra está mentindo Espera aí, espera aí Só metade Só metade Estilete aí, mano Está com alguém aí, meu estilete Sobe, sobe E aí, ó, enchendo aí, ó, pro fio de 20 metros aí, ó, numa só noz aí, ó. E aí, ó, enchendo, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom, né, mano? 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 O cara quer soltar pipa, mano... Tá bom, né, mano? Tá bom, né, mano? É, mano? Pega uma tarica nisso. Pega uma tarica nisso. Só dois falas aí, mano. Aí, ó, tá bom, né? Aí, ó, o balão saindo da mão aí, ó, trufe de 20 metros aí, ó, turma só nós aí, ó. Tudo certo aí, ó. E aí, ó, tá, ó... É? Vai, vai lá para trás lá. Léo, abre os guias aí. Vai, Rafael. Começando a pegar a primeira gaiola. Chapéu, chapéu, chapéu. Vai ficar aqui de tristeza. Rafael, é você. Pegou a primeira gaiola. O que você colocou aqui? 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 Está na caixa. Está na caixa. Está na caixa, Marcos. Está na caixa. Malão aí na cabeça. É do Marcos. É do Marcos, seu foco. Primeira gaiola. Pegadão. Seu pipoca. Aqui na lesteira. Malão pegando aí a esteira. Pegou tudo já. Começar a pegar a gaiola. Segura, segura. Vai. Segura, Marcos. Segura a voz. Ô, Rafael. É seu, Rafael. Tem que levar. Nando. Ô, Nando. Vira o seu lá com o Rafael. Vira lá. Está voltando, Marcos. Está voltando, Marcos. Está bom. Vai, vai. Vai, Nando. Vira, Nando. Ô, Júnior. Ô, Nando. Vira, Nando. Vira, Nando. Vira, Nando. Vai. Está na caixa. Olha o fogo que está aí, ó. Vira, Nando. Vai, libera aí. Puxa, puxa, puxa. Opa. Libera, Rafael. Libera, libera, libera. Fogão bonito, hein, mano. Libera você. Pegou outra gaiola já de vara? Nando. Espera aí, Rafael. Deixa o seu soco. Nando, é seu. Balão na cabeça aí, ó. Deixa pegar bonitão, mano. Caralho. Show. Show de bola, Balão. Trofe de 20 metros aí, ó. Torna só nós aí, ó. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Estilete, estilete. Estilete, estilete. Estilete, estilete. Estilete, estilete. Estilete. Olha quem não acreditou aí, ó. Segunda-feira aí, ó. Trofe de 20 metros aí, ó. Corta o pavio, amado. Corta o pavio. 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 Vamos na calma, pessoal. Balão está na cabeça. Vai. 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 Libera. Vai. Libera. Não, o pavio não tem nada. O pavio não tem nada. O pavio não tem nada. Vai que ele vai ganhar nada. Não. Vai liberar. Márcio, é seu, Márcio? Só do Márcio. O resto libera. Só do Márcio. O resto libera. Só do Márcio. Libera, Rafaela. Corta o pavio. Vai. 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 Show. Pegando tudo. Cadê você? Tudo. Tudo. Espera aí. Já vai para o pavio, hein? Ó. Vamos pular. Só do Márcio. Só do Márcio. Apague a pavio. Apague a pavio. É seu, Márcio. É seu. É seu. Segura aí. Almoço. Falta a pavio. Falta a pavio. Não. Falta a pavio. É seu. Segura aí. Olha. Tem uma roscada aí, ó. Cala Cala Cala. Cala Cala. Não. Cala Cala. Tema ele. A cuda aí. Show de soltura, hein. Falando na cabeça aí, ó. Trufe de 20 metros aí, a turma é só nós aí, ó. Tá na mão, tá na mão. Ô, ô Márcio! Segura você aí! Tá a última gaiola aí, ó. Ó o Nao aí da SM representando aí, ó. Dando uma força aí, ó. Os caras pequena arte. Márcio real. Ó, libera! Sem deu! Sem deu! Valeu aí, caralho! Porra na cabeça aí, ó! Valeu aí, ó! Porra! Valeu aí, ó! Pra quem não acreditou, aí, ó. Play na segunda-feira aí, ó. Trufe de 20 metros aí, ó. Turma é só nós aí nessa porra aí, ó. Caralho! Valeu aí, ó! Pra quem não acreditou, aí, ó! Se liga, mano. Se liga, mano. Se liga, mano.